Fala galera, hoje a gente vai aprender a música Nada é para Sempre do L7 né, do Leno, a música nova aí tá super bacana esse arranjo dessa música ficou a coisa mais linda a letra também é incrível então vou te ensinar aqui a tocar ela de uma maneira bem bacana pra você poder se acompanhar e também o arranjozinho do piano no violão que tá super bacana bora! Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena e eu quero que você seja muito bem-vindo a esse canal e a esse vídeo aqui ensina as pessoas a tocarem violão a tocar a sua música preferida então se você gosta desse tipo de conteúdo já clica aqui no botão de inscrever-se pra você não perder os próximos vídeos e eu posso te ajudar muito a aprender esse instrumento essa música vai ser extremamente simples, tá? vai ser apenas dois acordes, vai ser o Ré menor e o Dó maior aqui ó, Ré menor tá? e Dó maior se você quiser fazer o Ré menor aqui você pode fazer também, tá? achar melhor pra quem consegue fazer pestana aí ou Dó aqui com pestana também, tá bom? se você tiver dificuldade com pestana quer resolver esse problema eu vou deixar no card passando aqui um vídeo completo sobre isso então vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar a música e depois vou mostrar como fica os arranjozinhos do piano feito no violão ou na guitarra aí, se você preferir, né? e uma ideia de batida apesar de que eu queria que você se sentisse bem livre pra criar a sua própria batida nessa música já que ela nem tem um violão, né? e o andamento dela é bem lento então você pode dedilhar e criar a sua batida aí à vontade é uma boa pedida e o quarto lembra da gente e ainda sinto o seu cheiro disseram nada é pra sempre acreditar foi meu medo vida muda e repete e a questão vai ter dinheiro pois aqui só nós entende penso nela o tempo inteiro dificuldade pra dizer que é então galera o ritmo vai ser bem simples vou pegar o Ré menor aqui como exemplo a gente vai tocar baixo, cima depois abafar e tocar pra baixo de novo dessa forma ok? depois a gente vai tocar baixo, cima abafa e pra cima dessa forma mais lento então juntando os dois fica não é droga e fica atento no andamento porque essa música é bem lentinha então experimenta tocar junto e vai prestando atenção pra conseguir encaixar esses acordes e aí você pode pegar no tempo dessa segunda parte da batida é você fazer a frase então você faria só a primeira parte aqui ó se você for fazer as frases você vai cortar a segunda parte pra fazer as frases se você quiser então galera primeira frase tá passando a tablatura e se você não sabe ler tablatura tem uma aula completa sobre isso aqui no card também vou fazer na velocidade normal depois vou fazer bem lento pra você conseguir acompanhar tá? no caso quando eu tocar essa última nota aqui a nota Mi aqui no caso aí você já entra com o acorde ok? fazendo bem lento agora acompanha na tablatura segunda frase agora tá? então fica bem lento fala comigo essa música ela é muito simples tem só dois acordes essas frasezinhas aí você gostaria de conseguir tirar essa música e muitas outras de ouvido você sozinho sem precisar da ajuda de ninguém então só clica aqui no primeiro link na descrição porque tem uma oportunidade realmente incrível pra você que quer aprender a tirar músicas de ouvido improvisar acordes tocar como profissional mesmo e com um investimento baixo é isso mesmo investir um pouco em você você vai conseguir isso clica aqui mata a sua curiosidade porque o negócio é bom mesmo esse vídeo aqui foi um pedido dos inscritos inclusive também lá no Instagram a galera tá me pedindo muito também essa música então me segue lá no arroba Vitor Luciana Aulas pra gente ter um contato mais próximo e também no meu canal no Telegram vai tá aqui na descrição tem umas dicas lá exclusivas mais aprofundadas pra você totalmente gratuito se inscreve lá no Telegram agora você já sabe se você gostou deixa o like e compartilha com seu amigo e sua amiga que também quer aprender a tocar essa música obrigado por assistir esse vídeo até aqui fica com Deus e até a próxima